Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Marra aqui, galera, bem-vindos de volta a Europa Universalis 4, aqui jogando com o Navarra, mas pra vocês comem, vamos continuar essa campanha? Deixa, vamos rolar um novo general aqui, pessoal, que nós vamos precisar. Esse general aqui tá ótimo, provavelmente a gente vai precisar de mais um aqui, vamos rolar ele aqui também. Perfeito, lembrando que generais custam baratíssimo agora pra gente, né? Então, tá tudo bem a gente girar, tá tudo bem a gente rolar, nós vamos precisar mesmo desse general, não tem muito o que fazer. Feito isso, pessoal, tem outra coisa que eu quero fazer aqui também, que é te convidar pra clicar no link aqui da descrição, tá? É o link pro meu canal de programação, e eu vou te convidar também a deixar aquele joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e tudo mais. Agora, se você quer se tornar um profissional da área de programação, se você quer aprender a desenvolver aplicações profissionais, entrar no mercado de trabalho, ter o conhecimento suficiente pra isso, dá uma olhada nesse site aqui, de onde eu disponibilizo as matrículas pra minha turma fechada, onde eu ensino do total zero, até se tornar um programador profissional de verdade. Dá uma olhada lá, tem todas as informações aí, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, se tem contato comigo, vai ser um prazer tirar suas dúvidas, tá certo? Então, bora junto, me deixa ser o seu mentor aí nessa jornada de aprendizado, que vai ser um prazer pra mim. Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos continuar aqui, e neste momento, nós precisamos declarar a guerra à Escandinávia, tá? Talvez uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer seja exatamente isso, tá? E nós vamos fazer isso já já. Contudo, eu quero fazer umas paradinhas antes, que é construir algumas coisas. Quais coisas? Eu quero construir basicamente, pessoal, não catedrais, eu quero construir curtain house, tá? Tem vários lugares que a gente pode aumentar a produção do lugar, ganhar grana com isso, então assim, vale a pena, né? Isso aqui vai aumentar de forma absurda a nossa grana, e eu sinceramente acho que vale a pena, tá? Vamos, ah, talvez eu tenha feito um a mais ali que eu não queria, mas assim, tudo bem, vai matar não. Então, feito isso, vamos esperar nosso diplomata chegar. Diplomata chegou, deixa eu ver se tem algum clique aqui que a gente tem que fazer, eu acho que não tem. Ah, esse cara aqui já investiu 30 pontos, né? Acho que vai ser complicado. Os Estados Papais meio que me odeiam, né? É, vai ser complicado tomar conta da Cury agora, e eu também não sei se é tão interessante pra mim. Vamos declarar essa guerra aqui, galera? Eu quero justamente declarar uma guerra imperialista, onde eu vou tomar aqui a capital de Estocolmo, né? Vou tomar esse lugar aqui, é isso. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Clonialismo? Aparentemente ele tem uma colônia lá no norte da Itália. Ah, no norte da América. Declarar essa guerra aqui, você vem pra cá, por favor. Aqui pra capital desse cara. Você vem pra cá. Atravessar isso aqui rapidinho. Esse cara vem pra cá. Acho que é um lugar perigoso, né? Vamos pegar o restante dessa galera aqui. Vamos pegar esses navios aqui e arrebentar eles, né? Se eles quiserem brigar, a gente briga. Não dá nada, não. Pegamos aqui. Traz pra cá. E boa. Perfeito. Deixa essa galera aí bloqueando. Pegando pra cá. Esse lugar aqui vai ficar bloqueado. Espero que sim. Ficou. Ok. Então, você bloqueia aqui. Só tirar esses navios aqui. E colocá-los nessa ponta. Porque eu não tenho interesse de ficar guerreando aqui, tá? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Estocolmo tá quase caindo. E, assim, faz sentido derrubar Estocolmo pra gente. A gente já tá derrubando esse forte aqui também. Também tá tranquilo. E é isso, por enquanto. Assim que Estocolmo caem, esses navios vão ser obrigados a guerrear comigo, né? Porque pode ser interessante. Vocês vão proteger comércio lá no Indústia. Não tem por que vocês ficarem aqui. Estocolmo caiu. Então, aqui. Batalha agora naval gigantesca, né? Estamos batalhando. Temos muitos navios pesados aqui. Não é o ideal pra essa região. Eles também não tem tantos galeões de combate. Então, tá tranquilo. Ok. Espancamos ele com sucesso. Ok. Você venha pra cá. Tem que ser muito sincero. E você venha bloquear essa região aqui. A gente pega isso aqui. Por enquanto vai demorar um pouco. Deixa a galera ficar aqui grudada, né? Eles provavelmente estão tentando invadir essa região aqui, mas... Bem mais difícil pra eles. Do que pra mim fazer isso aqui. Provavelmente nós vamos ganhar essa guerra aqui sem grandes dificuldades, né? Sem... O que que eu tô fazendo? Velho, isso é uma França. Só um carro ali, né? Falando nisso. Eu tinha esquecido, galera. Uma coisa que eu quero, muito importante que fazer. Vim aqui no Eagle Vila 1000. Ele tá em débitos. Grandes débitos. Vamos pagar isso aqui. E a outra coisa é oferecer, de fato, um subsídio aqui pra eles. Vamos dar um subsídio aqui de... Todo o Templo Universo. De... Sei lá. De Sérgio do Cat. Tá ótimo. Thank you. Por quê? Porque assim eles conseguem construir exércitos. Eles conseguem, enfim, né? Serem... Ser úteis aqui pra gente. Isso aqui... Ah, velho. Vamos ter um exército aqui. Dammit. Vou ser vindo aqui, mas não é rápido. Passa isso. Ok, vamos ganhar esses Schwartz aqui rapidinho. Ah, sinceramente, nem sei se vai dar pra pegar muita coisa da Escandinávia. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos. Tem que atacar a Roland aqui daqui a pouco. Agora aqui tá espalhada. Deixa eu só me lembrar onde é a sua capital. Ok, né? Então todos vocês iam pra cá. Pronto. E você venha... Sei lá. Pra cá. É. Isso tá ótimo. E você venha. Estou bem posicionado. Falta pontos administrativos. Grana chegou. Mas que eu vi se vira pra cuidar daquilo ali. Ok. Deixa eu colocar isso aqui dessa forma. Eu quero começar a realmente converter esse lugar. Aqui e aqui. Só deu um lugar aqui. Eu não vou dar acesso militar pra ninguém. Mais uma conversão. Ok. Vamos continuar convertendo esse lugar aqui. Como eu já disse pra vocês. É o lugar que me interessa agora. Aqui já veio. Volta aqui. Quantos meses? Deixas meses. Conversa. Felizmente não vai dar um One Fate, né, galera? Mas tudo bem, né? Não era... Nunca foi o objetivo. Acho que o Solidente aqui tá ótimo. Ah... Outra derp. Se você arrumou algum aliado decente... Guljarat. Guljarat tem 34 cara de redimento. Vai fazer diferença. Comente Quares Feites. Um dos que os Quares que não estão feitos são esses aqui. Porque realmente não dá pra fazer nada. Cara, tem dois fucking fortes aqui, né? Nessa região. Não tem. Eventualmente a gente chega neles. Ele realmente tá correndo. Não consegue ir lá, né? Tem que quebrar esses fortes aqui. Não quero gastar pontos com vocês, não. Não acho que vale a pena. Sinceramente não acho que vale a pena. Onde foi? Esse ponta aqui finalmente caiu. Passa isso por enquanto. Ok. O que é isso? O que é isso? Adivinhar os 5, 2, 3. Quatro pontos registrativos. Tá zoando. Pontos administrativos é o que há. E é o que eu preciso. Líder militar me deixou. Tomara que não seja nenhum que eu esteja usando aqui. Dessa região não. Aqui também não é. Ué. Onde mais eu tenho exército? Ok. Um líder militar me... Ah, dos navios talvez. Não, também não. Sei lá. Um líder militar me deixou. O navio aqui cancelou a missão dele. Por quê? Para proteger o English Channel. Tá zoando. Vou colocar esses caras aqui. Porque já, já eu vou tomar aquele forte ali. Ok, ok. Vocês dois venham para cá. E essa galera aqui se encontra aqui. Acho que vai demorar tipo uma eternidade. Ah não. Um forte nível 2 só. Tá tranquilo. Forte nível 2 vai ser rápido, galera. Deixa eu posicionar esses caras aqui. Essa galera tá atravessando pra lá. Tá atrás. Eu preciso de ideias. Ah. Ficou complicado. Bom, guys. Ok. Novembro, pera. Vou tratar de passar que você já acabou. Já. Preciso declarar a guerra em você. A guerra ali é importante. E já que acabou. Ok. Finalmente. Você vai mover pra cá. Não. Vem. Cara, você tá zoando. Por que eu não consigo mover aqui? Não entendi. Em teoria, deveria ter algum bloqueio aqui. Mas não tem, né? Não tem. Cara, realmente tá zoando. Pera aí. Eu só... Colocar esses caras aqui em cima. Enlightenment apareceu. Provavelmente em mim. Ah. Eu até esqueci, né? Será que apareceu aqui? Você ficou com 36, né? Apareceu. Ah. Eu esqueci completamente, galera. Eu deveria ter dado dois cliques aqui, ó. Porque daí nós iríamos pra 38 pontos. Bateríamos em Luca e aquilo ali apareceria em mim. Velho do céu. Que... 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 Que nubagem. Que nubada. Que nubada forte. Tudo bem. Eles, olha, eles. A Dinahá vai fazendo o estrago ali, né? A França descendo por algum motivo. Derps apanhando... Infinito. Vamos lá no exército. Desce lá. Vamos. Preciso que vocês desçam. Golden Air acabou. O que provavelmente... Tá tranquilo. Dá pra tancar. Você se posiciona aqui? Não. Velho, isso aqui tá me irritando. Esse navio ali tá me irritando. Esse navio aqui tá me irritando. Uai. Qual é a zoeira que tá acontecendo? Tá. Qual é a fucking zoeira que tá acontecendo, velho? Não posso nem remover o cara, velho. Por quê? Vai pra lá, velho. Tá zoando. Que jogo filho da mãe. Que jogo filho da mãe. Tá zoando. Vai funcionar esse cara aqui. ouço o cara errado agora que eu reparei Ah, obrigado agora nós vamos deixar eu passar? Obrigado Tão vendo o que que tá rolando aqui Vocês tão vendo também? dia 7, dia 9 tá, só vai esperar 1 dia 8 agora sim dia 9 dia 9, agora sim agora vamos brigar com esse cara aqui você não vai tomar seu capital de novo, meu querido sorry, mas não vai a diferença de moral não é tão grande a diferença de disciplina é gigantesca ou seja, nós sempre vamos gastar muito mais unidades do que eles na guerra esse cara tá batendo em retirada pra algum opa I see you eu não vou poder atirar esse exército aqui senão a gente vai ter problemas tô vendo esse cara andando pra cá aqui é um problema deixa eu clicar isso aqui, a gente precisa quebrar esse forte aqui logo preciso quebrar esse forte aqui logo não vai dar pra eu vir aqui cuidar disso não, deixa eu me zoar salso velho do céu os caras deveriam estar juntos eu não sei exatamente porque que não estão e eu deveria declarar guerra aos derps aqui também, pra ser muito sincera tô perdendo tempo até porque essa outra guerra aqui também é chata eles já travaram movimentação não precisa de estuda pegaram algum navio meu onde? ha sério? ah esses caras se viram ali não vão cuidar daquilo ali não foi bem ruim pra eles né procurar o exército deles aqui me interessa nesse momento ah eles fugiram pro outro lado ainda vem pra cá exército deles subiu o que é isso? production fishes 50 pontos aqui que é melhor 50 pontos aqui pra gente galera vale muito ponto isso aqui tá meio que defendido ah só que esse forte aqui meu deus do céu não cara fortes agora vão ser assim sempre um deus nos acoda sempre vai ser muito ruim em tratar com fortes acho que volta gigantesca os fortes agora ficam nível 8 galera e nível 8 ah chato eu acho que eu preciso de 25 canhões pra lidar com fortes nível 8 não é isso? exato atravessando pro outro lado agora tá vendo? tentando vir aqui cuidar disso aqui se eu declarar guerra em você agora me daria não sei se eu quero vou posicionar essa galera aqui faz isso aí porque eu vou tomar a capital deles rapidinho já travou a movimentação travou? ok nós vamos vir pra cá dia 9 dia 10 chega ali que dia é dia 4 acho que não dá tempo dele destruir 15k de reserva não eu espero não sei que ele role muito bem velho do céu defendido com sucesso vou desativar essas coisas pra não ficar gastando pontos militares mais à toa a era do absolutismo já vai acabar ok ah raguza ok 39% aqui de controle velho por favor quebrem pelo amor de deus qual que é o problema ah velho que saco mais revoltas onde? aqui agora já vai passar no meio dele mania de dar shift consolidente nem preciso fazer isso agora mas por mania a gente faz mais conversões converte mais que tá pouco toma oh ok finalmente tá eu sei que tem algum exército aqui vocês eu gostaria de colocar deixa eu ver colocar uma ali outra ali tá ótimo tem mais conversões feitas vamos ver se tem mais lugares aqui pra converter tem vários na verdade vários lugares pra converter ok ok ele tá vindo com 51k de exército aqui você tem 199 tá então o momento de declarar guerra em você é agora vamos ver eu quero pegar um resto do olho aqui né só esperando o motivo para cá para você você desativa aqui tá ótimo e agora nós vamos lutar contra ele né o quanto nós rolamos um zero porque não fizeram aí vai talvez custar o stack wipe, não, foi stack wipe do mesmo jeito tá ótimo então vamos lá uou já peguei essa capital uau os caras já estão aqui também meu deus vem para cá aqui para xirvan deixa eu ver onde mais eu tenho quartos aqui e olha nessa região né e não chega ali uai ah tem esse aqui antes passa isso aí tá chegando ali tá tranquilo grana grana e aí e lá para uma aqui 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 e outro aqui perfeito velho ações esse cara não acredito que ele tenha batido em retirada muito longe oh fuck's sake velho que saco que saco que saco que saco que saco velho uai por que que não me dá um um cara decente meu deus galera depois dessa eu vou até encerrar o episódio tá vou encerrar esse episódio a gente continua no próximo ahm mas que é um prazer ter vocês comigo que é um abraço do aka e até a próxima tchau tchau